Olá a vocês! Estamos começando então hoje um papo legal de casais e hoje vamos receber Eliane e Márcio que deverão estar entrando já já e eu preparei para eles, para recepcioná-los, um jantar a velas. Vamos esperar eles entrarem e hoje nós vamos ter o papo legal quiz para casais. Quero agradecer a presença de todos vocês que já estão entrando aqui e vai ser legal esse papo legal aqui. Luz de vela. Preparei um jantar para eles, Márcio e Eliane, são muito queridos, tenho uma longa história de vida com eles e vamos esperar então eles entrarem. A Cátia está conosco. Olá, Cátia. Lembrando que Cátia vai estar conosco na próxima sexta-feira. Enquanto isso, vamos esperar Márcio e Eliane entrarem para participar de conosco hoje do nosso papo legal quiz. Vou mostrar para vocês como é que está a mesa, para vocês terem uma ideia, tá? Aqui estão as taças. Até porque eu acendo melhor as luzes para ficar mais claro para vocês. Vamos aí. Vamos mandar muito coraçõezinhos aí para Márcio e Eliane quando eles entrarem. Entraram. Agora vamos então convidá-los a participarem. Deixa eu convidá-los aqui. Só um instante. Convitando. Deixa eu ver se eu consigo. Eliane, se vocês puderem então me convidar. Eu não estou conseguindo convidar vocês. Deixa eu ver. Como é que eu faço? Beijos para a igreja em Orlando. Grande beijo para a igreja em Orlando, sim. Não estou conseguindo. O que será? A gente vai ter hoje papo legal. Vamos lá. Tentando convidar. Não sei por quê. Oi, Eliane. Eu não estou conseguindo. Agora vai. Muitos coraçõezinhos aí para Eliane e Márcio que estão entrando. Olá, boa noite. Muitos coraçõezinhos aí, gente. Para Márcio e Eliane. Boa noite. Boa. Que maravilha vocês aqui. Olá, olá. Olá. Você sabe por que está escurinho aqui? Por que está escurinho? Não sei. Eu preparei para vocês aqui um jantar à vela para recepcionar vocês dois aqui. Eita! É, rapaz. Olha. Afinal, o amor está no ar, né? Vamos celebrar. Pois é. Laurinha entrou. Oi, Laurinha. Todos que estão aí entrando. Vamos. Eu acho que eu preciso trazer um pouquinho mais de luz. Deixa eu ver se eu consigo trazer um pouquinho de luz. Beijos, Laurinha. Deixa eu só melhorar aqui. Não. Olha o Rubinho aí na área. Então. Então vamos começar nosso papo legal. Nós temos... Que mesa linda é essa? Para vocês dois. Vou chegar aqui, ó. Obrigada, obrigada. Ah, como eu gostaria. Nós temos, então, aqui cartinhas nos pratos. Temos aqui embaixo das talheres. Também aqui embaixo, tá? As cartas. Destina a nossa vitrinha. Cartas aqui no copo e outras cartas aí. Onde vocês querem começar? Começa? Começar o quê? Escolha a carta. Escolha as cartas. Márcio vai começar. Começar, aí eu faço o quê? Você vai dizer de outro que é que é que é que é. Aí eu sei qual o local. O baixo dos pratos. Ah, esse aí do guardanapo aí. O guardanapo. Meio digestivo aí. Vamos começar o jantar primeiro, já tirando o guardanapo, já colocando as posições, né? Para o prato chegar aí, né? Quem vai responder primeiro? Tchou. Tchou. Ok. Márcio. Em que superpoder você gostaria de ter para tornar o seu casamento mais interessante? Mais interessante? Isso. Que superpoder você gostaria de ter? Me surpreenda. Bom, o poder de ter relação ao meu casamento, eu não queria o superpoder. Eu só queria o poder de manter como ele está. Ele merece um beijinho, Eliane. Beijinho, beijinho. E muitos corações aí para ele, gente. Muitos corações. Para Eliane. Eliane. Fale de um momento engraçado de vocês dois. Engraçado de nós dois. Pode ser recente, pode ser de longos tempos. Rapaz, tivemos tantos. Mas tem um que ainda ontem eu comentei com ele. Isso que aconteceu. Há muito tempo. Então, diga. Foi. Que cara que eu vi. Ele foi matar uma galinha. E ele decolou o pescoço da galinha. E a galinha ficou batendo na cozinha. E o resultado? Eu ri demais. Mas também tive que limpar a cozinha toda de sangue. Da parede ao teto. Imagina. Imagina se ele teve a galinha ali correndo. Pois foi. Pois foi. Eu tinha vontade de imitar a minha mãe. Quando ela fazia aquele ofício de matar a galinha. Deu igualar a galinha para tirar a carne dela. Eu tentei fazer isso. E na hora H a galinha escapou ali da minha mão. E rodou a cozinha toda. Cozinha branca na editória. A gente ficou rodando. Por sorte um pedreiro. Está no primeiro andar lá de casa. E saiu o que me manter esse aqui e tal aí. Tentou ajudar. Mas já está. A galinha já estava sem cabeça. Rodando aqui. A galinha já era morta. A galinha já era morta. Esse foi o momento que a gente não esquece. E é interessante. Como antigamente se matava a galinha também. Hoje você vai no mercado e já compra a galinha. Esses dias a gente já falou para a Estéia. Como é que se fazia com as galinhas antigamente. Continuando o nosso. Vamos lá. E aí Eliane? Onde você quer escolher? Maria, boa noite. Nossa vizinha. E aí Maria? Seja bem-vinda. Essa aí é a Maria que você foi visitar no hospital. Oi Maria. Olá Maria. Tudo bom? Que bom você estar aqui. E aí Eliane? De onde você vai querer as próximas cartinhas agora? Onde mais tem? Nos pratos? Nos talheres? Tem embaixo aqui da taça. Eu quero a da taça. Ok. Então vamos pegar. E quem responde primeiro? Agora eu vou ser. Pode ser eu. Tá. Eliane, fale como vocês descreveriam vocês dois daqui a cinco anos. Daqui a cinco anos? Isso. Cinco anos. Eu vou estar com... É, nós dois ficando velhinhos, juntos, como sempre, andando nas ruas de mãos dadas. Oh, muito bom. Márcio, pra vocês. Fale sobre o tal chamado casamento ideal. Eu vou falar sobre... Esse tal casamento ideal. Casamento ideal. É até difícil responder isso, né? Não sei se existe casamento ideal. Existe o casamento... É muito recíproco. Casamento que as pessoas se respeitam. Isso já é suficiente. Que se respeitem. Que se amem. Amem do seu jeito. Que se entendam como amados do seu jeito. Então, eu acho que o casamento ideal é quando existe esse que... Existe um. Casamento ideal é quando existe um. Quando existe um, é porque está ideal. Eu acho que tem que ser mais simplório nessa resposta. Porque por mais que eu te foliar aqui, não vai dar muita... Vai melecar. Então, é melhor ser um. Se te foliar, você é porque você renunciou uma parte, a outra parte renunciou outra parte. Porque você é um. É uma parte inteira. Então, eu acho que o casamento ideal é isso. É quando você não vive a sua vida só. E até que a gente, ao longo desses 30 e tantos anos que a gente vai fazer... 34, 6 meses. 34, 6 meses. Olha aí. A gente... Olha, 6 meses. É. Precisamente, né? Então, nessa convivência, a gente pode dizer que a gente... Temos aquelas dificuldades que todo casamento tem e terá, mas enfrentando sem nunca desistir. Ser resistente, como nós destinos que somos. Resistir, resistir, resistir. Brigar, mas aceitar o lado, o momento, a situação. E ser um. Dependendo. Casamento é uma coisa que eu acho que é indissolúvel nessas partes aí, nessas questões. Entendeu? Não tem como ser diferente. E até mesmo tem as quatro estações do ano, né? Que nós passamos. Apesar que aqui no Nordeste a gente não tem muito essa experiência das quatro. É bem preciso. Mas a gente sabe que tem períodos de chuvas, alguns períodos de ventos e dias ensolarados, né? E assim é o nosso tratamento. O nosso tratamento, né? Vamos seguir, então. Temos aqui ainda palheres, pratos. Eu acho que tem embaixo. Deixa eu ver aqui. Não, não tem. Tem? Acho que tem. Não tem. Não tem. Eu não vi comida aí desses pratos. O Márcio. Então, espero que vocês virem aqui para eu encher, senão eu ia estragar, né? E aí? Onde você vai querer agora as próximas cartas? Márcio. Aí do prato aí. Desse prato aí da vista. Então, vamos lá. Vamos, então, para as perguntas. Quem? Dessa vez. Márcio ou Eliane? Márcio. Márcio. Fale do primeiro encontro de vocês, que a gente está curioso. Ah, encontro... Conheci ou encontro de namoro? Não sei. Te conheci? Você que sabe. Mas aí, esse nosso primeiro encontro é conhecido. Todas as pessoas, todas as pessoas que nos conhecem, ao longo desses 40 anos, eu acho, de convivência, e você, eu conheço você, Rogério, há desde 84, quando eu me converti... Bem, Rebeca, eu falei assim, eu sei. Então, o nosso primeiro encontro foi uma experiência divina, eu posso dizer assim, porque eu tinha passado por uma situação de ruptura, né? Eu tinha acabado o meu noivado. Ah, lembra dessa história, Rogério? Lembro. Claro que eu lembro. Quem não lembra dessa história? E uma irmã que morreu há 15 dias atrás de Covid, ela chamou o marido e disse, ela leva Márcio para a igreja porque acabou o noivado e está triste. Na verdade, eu já era cristão, porém, não tinha aquele determinação. E, na verdade, quando eu chego na determinação lá, a primeira pessoa que vem ao meu encontro, a primeira Raquel... É, coraçõezinhos aí para ele, gente! Eu não sei se era Raquel ou era Rebeca, sabe? Aquela Rebeca que veio lá da sua terra, escondida para ir em contato com o Isaac, eu acho que era mais para a Rebeca, entendeu? Que veio ao meu encontro e me recepcionou da porta da animação e disse, ah... E eu era meio estranho, eu era esquisito, eu tinha um modo de viver muito diferente. E ela saiu assim, meio frustrada, porque ela havia conhecido e eu ouvi falar. E ela tinha horrores só em ouvir o meu nome. Uau! E ele disse, ah, e você que é fulano, que é um noivo de fulana? Aí, deu aquela meia volta e tal e saiu quase que vomitando. Esse foi o nosso primeiro encontro. Mas, ela não conhecia o outro lado. Ela já conhecia, porque dentro desse frasco é sujo, maltratado, tampa rompida, entendeu? Enfim, esse foi o nosso primeiro encontro, eu nunca esqueço. Mas, o melhor foi, a minha reação foi o que eu falei. Sim. Eu falei para alguém que estava próximo de mim e que comentou, ah, olha aí, agora eu podia namorar com ele. E eu falei assim, nem que ele fosse o último homem da Terra. Ah! E como é que foi essa virada? Agora, gera uma curiosidade. Eu acho que todo mundo quer saber. Como é que foi essa virada? Porque parece aquela série de filme. Aquela série de filme que os dois se encontram. O primeiro encontro, aquele recurso, um vai com o lado, com o outro ninguém. Mas, a nossa história, a nossa história, ela tem, ela disse isso, a nossa história dá um romance. Por quê? A confidente da minha ex-noiva era a Eliane. E minha ex-noiva sempre escondeu... É muito papado, minha gente. A minha ex-noiva sempre escondeu o noivo, porque ela tinha vergonha de mim. E nunca falou bem dele para mim. Sempre falou coisas... Elas são boas amigas hoje, viu? Somos amigas lá para hoje. Márcio, vou lhe sugerir. Já que você gosta de escrever, você ganhou um prêmio nacional de livro, que você quer me presentear o seu livro. Você poderia gastar alguns momentos escrevendo a sua história, registrando essa sua história. É, mas eu tenho... Eu me aposentei, mas eu não tenho muito tempo. Não está passando ainda, né? Eu tenho vontade, sabe? Mas quando eu começo a escrever hoje, aí dá preguiça, né? Eu sempre gostaria de escrever. Quando eu era estudante, eu sempre estava em primeiro lugar, né? É igual o Hélio, né? A idade, né? Eu sempre fui aquela pessoa que gostava. Eu sempre desafiava esse limite, escrever com arrojo, né? Quando eu competi com 18 mil professores no Brasil todo, né? Rapaz, eu tirei em... Em quinto lugar? Não, foi em décimo primeiro lugar. Aí, décimo primeiro lugar. Mas concorri com um professor renomado, né? Que tinha tese, tinha... E o meu trabalho de duas páginas ganhou. Eu fiquei assim surpreso, rapaz, ver que eu poderia mesmo fazer isso. Mas é que, Rogério, é... Eu poderia fazer isso, mas eu não... Sabe? Eu sempre me dei um... Só vou degravo e desisto. Não é disso. A Ana, que participou ontem aqui do Papo Legal Quiz, ela está dizendo assim, nos próximos encontros nossos, eu vou querer saber mais dessa história. Olha aí, tem público, está vendo? Para as tuas histórias aí. Tem mais histórias, viu, Ana? Tem mais histórias, viu? Fique tranquila. E aqui no nosso jantar, quais são as próximas cartas que você vai querer aqui, nesse jantar, preparar para esse casal lindo? Essa que apareceu aí agora, próxima da vela. Então, vamos lá. Deixa eu só guardar aqui. A bilira está entrando aí. Essa aí mesmo. Quem responde primeiro? Márcio. O Eliane. Eu? Eliane. O que você gostaria de inventar para tornar o seu casamento melhor? Você agora tem os poderes para criar alguma coisa? O que seria? Eu tenho a resposta. Quanta língua. Calma. Vou deixar aqui. Vai passar para ele? Passa, repassa. É, passa. Eu acho que o que faria nosso casamento ficar melhor, eu acho que seria, como nós chegamos a uma idade já que necessita de mais companhias, e nós estamos longe da nossa parentela, vamos dizer assim, e talvez encurtasse as distâncias dos nossos filhos e netos. Nosso casamento seria melhor porque a gente tem saudade, tem vontade dessa convivência com os filhos e netos. Eu acho que até um defeito, não sei, mas a gente sente um vazio porque a gente está ficando velho e nós estamos, eu chamo dessa ladeira, na verdade, e a gente precisa dessa convivência. Então, eu acho que é uma das propostas para o futuro, para o nosso casamento, para não cair nessa saudade, para não ficar nesse descanso. É só mudar. É a gente mudar as distâncias. Apesar de que hoje, com essa pandemia, a gente percebeu que as distâncias se tornaram mais curtas. Sim. Com essa tecnologia, que está fofa assim, até com os irmãos, com a família, enfim. E todas as situações que a gente vai comentar aqui agora. Concordo com ele. Olha aí. Precisamos ter, é ficar mais curtas para desfrutar mais dos netos, principalmente, né? Quem disse que não vai não? Gabi já botou a sugestão, já vi alguém dizendo aqui que não vá, que é palestante. Onde você fala assim, e eu fico como? A concorrência está aumentando aí. Na verdade, a gente veio com a cidade, a gente conquistou muitos irmãos, vamos dizer assim, tem aqui uma formação de um grupo de irmãos que é comum com essas palavras. Adotamos muitos filhos, você sabe, né? A gente tem muitas pessoas como se fossem filhos nossos. E a gente tem até... É, mas você não, você já é de outro nível, já foi de Vitória, mas é outros filhos. Mas você é um dos, eu não é que de Lengueiro, entendeu? Então, a gente, assim, mesmo aqui na cidade, a gente tem esse laço mas não são os filhos do ventre, né? Mas a gente precisa, mesmo assim, encurtar a distância. Não tenha dúvida. Eu gostei dessa frase, encurtar a distância. Coraçãozinhos aí pra ele, Zinho. Coloque coraçõezinhos. Não, foi pra Márcio, né? Márcio que respondeu. Você é pra Eliane, então, agora. Eliane, descreva uma esposa ideal. Escrever uma esposa ideal. É, descreva. Eu acho que uma esposa ideal é aquela que tem uma cumplicidade genuína com o esposo. E é uma com o esposo que está sempre juntos, é, buscando, principalmente, uma esposa cristã, que está sempre buscando o Senhor acima de tudo, colocando o Senhor sempre à frente do casamento. Quando a gente coloca o Senhor à frente do casamento, o nosso casamento, ele é ideal. Ok. Muito bom. Muito bom mesmo. Vamos, então, para mais uma rodada. Aqui temos talheres. Dá pra ver? Deixa eu melhorar aqui. Só um instante. Agora melhorou. Talheres. Temos aqui de baixo. Talheres. Temos aqui nas velas. Os cachos de sal. É... O cacho de sal. Vamos lá. Querido Márcio, descreva um dia de um casal feliz. Feliz? É, um dia de um casal feliz. É difícil, nós devemos dizer um dia de um casal feliz, porque a felicidade... Para você, o que é um dia feliz para vocês dois juntos? É... É... Seja-feira à noite. Certo. Já começa... Já começa a ser a noite, já começa... Porque é aquela questão... Saio da escravidão do trabalho, parece que eu tenho uma sensação na minha cabeça que vou ficar sábado no dia em casa com a família, com a mulher, entendeu? Vou não morar mais, vou estar junto, vou fazer coisa doméstica, vou arrumar alguma coisa, vou acordar mais tarde. Então, nesses aspectos, eu acho que eu me sinto feliz nesse momento, entendeu? Aí eu acho que é um estágio. Agora, o momento de trazer é diferente, você perguntou isso, perguntou o momento feliz. Eu acho que é excesso. Opa! Calma! Muita calma nessa hora. Opa! Caiu! Caiu a conexão, voltou. Gente, Eliane, eu queria fazer essa pergunta para a Eliane também. Para você, o que é o dia feliz para vocês juntos? Esse dia feliz, como é que você descreveria? É aquele dia que a gente tira para fazer algo diferente dentro de casa mesmo. Então, é tipo assim, vamos fazer uma arrumação de uma troca de um móvel do lugar, então começa aquela troca de ideias, aqui fica bom, aqui não, e vamos arrumar guarda-roupas. Então, isso para mim, estar junto, fazendo algo junto, para mim, é um dia feliz. É como se fosse aquela coisa que não é quando termina, sabe, Rogério? A felicidade para a gente aqui, que eu entendi, é quando você está promovendo ou está produzindo aquela mudança, aquela coisa. Então, nesse momento, é o prazer em fazer aquilo. Não é quando atinge, quando culmina, entendeu? Não é isso. É o prazer de estar juntos, os dois juntos, ali. Executando alguma coisa. Isso, exatamente. Eu venho aqui como sempre colocando credo, arrumar. Cada casal é diferente, Rubinho, cada casal tem seu estilo e tem sua maneira de curtir a presença um do outro. E o interessante do Papo Legal com isso é isso, que ele gera milhões de respostas de experiências diferentes e faz a gente descobrir coisas, resgatar boas memórias e construir pensamentos para o futuro também juntos. Eliane, em uma frase, casamento é casamento é caminhar lado a lado. Uau! Corações aí para a Eliane, gente. E anota essa frase. Casamento é andar lado a lado. Nem à frente nem à trás, mas lado a lado. Márcio, quer completar essa frase? Não, é isso mesmo. só complemento, só reforço isso que ela disse, é isso mesmo. Ok. Vamos então, temos ainda umas duas rodadas. essas colheres ou aqui? Qual é o local? Está tão escuro que eu estou vendo essa mesa. As colheres. aí, essa aí, essa aí, pronto. Vamos lá, essa aqui para Eliane. Eliane, é bem parecido com a outra pergunta que eu fiz, no entanto, agora, em vez de ser esposa, vai ser esposo. Descreva um esposo ideal. Esposo ideal é o meu esposo. Que cuida Márcio, beija, Márcio. Cuida com amor. Sempre. Gente, o esposo ideal é o meu esposo. Tem que abraçar e beijar, Márcio. Muito bem, minha gente, ela não titubeou, ela não pensou duas vezes, ela simplesmente declarou, é meu marido. Gente, sensacional. Isso foi um gol. E bem feito. Saudades, aqui, eu estou falando aqui, Rogério. Quanto é bom ver, também bom ver vocês, Maria Oliveira. Márcio. Oi, não. O que aconteceu com o Márcio? Talvez agora. Márcio. Foi você. Foi emocionado. Foi. É muita emoção. É muita emoção. Que maravilha. Tem uma frase. Ela é maravilhosa. É. 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 Olha, olha lá, gente, nós colocando corações aí, incentivando o amor com corações. Vamos, então, para a última rolada agora das cartas, que estão aqui nas talheres. e vamos, para as perguntas. Quem responde? Antes é eu, vai. Márcio. Pelo que vocês gostariam de ser lembrados? lembrados pelos pais que fomos. Não só para os nossos filhos. Nossos filhos. Mas para todos os filhos. Uau. Que legal. Eliane, para você agora. O que vocês gostariam de fazer em 20 anos? em 20? Daqui a 20? Daqui a 20 anos? Daqui a 20? Daqui a 20. Daqui a 20 anos, eu quero estar quase repetindo. O que? Quase repetir a resposta anterior. Eu quero estar velhinha, junto com ele, velhinho também, um cuidando do outro. e com saúde. Muito bem. Que maravilha. Zezza está conosco aqui. Lembro sim, Zezza, de você. Que coisa tão boa. Ver você aí. Que maravilha. Que maravilha mesmo. Marceliane, que últimas palavras vocês querem dar para nós encerrarmos esse papo legal para as outras pessoas que vão ver esse vídeo, que vai ficar disponível no canal do YouTube Rogério Paiva 5. Que mensagem vocês gostariam de dar para as pessoas que vão assistir esse vídeo e para as pessoas que estão assistindo agora esse vídeo? Rogério, nós que estamos casados e os que estão com esse tempo todo, outros que estão com mais, acho que a Ana está com mais tempo, vai ter outras pessoas que estão no grupo aí, vendo, tem menos tempo, outros que vão entrar aí talvez, são novinhos aí engateando a vida de casamento, a mensagem que a gente dá é que sejam, como eu falei no início, resistentes e ao mesmo tempo resilientes, saibam sair de toda situação que adversa que o casal se submete e vai se submeter. casamento é uma coisa que não foi o homem que inventou, não foi o inimigo que inventou, sim Deus. Então, tanto o homem planificado ele tende a fazer com que o casamento seja modificado, seja envelhecido, envelheça. Então, o segredo do casamento, o segredo para ter uma boa vida a dois é a vida a um, não é a vida a dois, é a vida a um e um com o Senhor. O Senhor possa estar junto, possa governar em toda situação. Você tem que estar sempre dependente do Senhor. Ah, hoje eu estou frio. Mas depende do Senhor. Mesmo você frio, mesmo você triste, mesmo você afastado, longe, isolado dos seus, junto com o Senhor. Pensa aí, Senhor, eu sei que eu sou troncho, mas o Senhor pude de mim, não deixe que eu vá para esse caminho, que o Senhor possa nos guiar. Então, a situação é essa, é ser resistente em toda situação e esperar que um dia de treva, um dia, amanhã, que o amanhã seguinte esperando uma vorada radiosa, brilhosa com o Senhor que é a manhã seguinte, que é como todo casamento. Ruim hoje, amanhã melhora. Pandemia é o jeito, hoje está ruim, amanhã melhora. Casamento é uma experiência de 10, 20, 30, 50 anos enquanto o Senhor permitiu quando estivermos vivos. Então, é essa situação. Não deixar cair em situações, mas só dependendo do Senhor. Eliana. Então, para os casais, principalmente os recém-casados, que existem três coisas que não podem faltar no casamento. é o amor, é o respeito e a cumplicidade. Essas três coisas, juntas, elas fortalecem o casamento. E a busca ao Senhor, né? Está sempre buscando o Senhor para que o Senhor possa sustentar o casamento. e como o Márcio já falou, casamento tem suas, e foi falado no início, tem as quatro estações. Sim. E nós temos, precisamos ser sábios e saber passar pelas quatro estações no casamento. E no final, vai prevalecer a melhor estação que é a união e o amor. É a melhor estação do casamento, né? Então, é isso que eu posso deixar para os casais e os recém-casados e aqueles que estão pretendendo casar. Casem, porque casamento é maravilhoso, é algo muito bom e que nos faz muito bem. Faz bem em todos os sentidos para o casal. É verdade. Gente, são conselhos e palavras de duas pessoas que estão com mais de três décadas das Juntos e têm passado diversas experiências e isso serve de inspiração para nós, mais jovens, para continuarmos insistindo nessa criação que Deus fez, que foi marido e esposa, a união do casal, casamento, que é uma bênção de Deus. E muito, queremos agradecer muito a presença de vocês, de Márcio e de Eliana, a contribuição que vocês deram. Quero também aproveitar para agradecer a parte de passeio para as instituições que estiveram conosco aqui essa noite participando do Papo Legal. Vocês estão vendo aqui na tela, na minha descrição, tem um cupom. Esse cupom, ele vai estar válido até as 10 horas de hoje à noite para quem adquirir o Papo Legal. O link do Papo Legal está lá na bio, na minha bio. então é só ir lá e usar esse cupom com essa palavrinha que tem aí em quatro letrinhas e você vai ter um desconto especial para você. Lembrando que é salvado até as 10 horas da noite de hoje. Márcio e Eliana, foi muito bom participar com vocês, os outros também colocaram seus comentários aí, foi muito sensacional. Vamos fechar com muitos coraçõezinhos para Márcio e Eliana, agradecendo a presença deles aqui conosco. Você quer falar alguma coisa, Eliana? Você quer falar? Nós agradecemos o convite que você nos fez e foi muito bom poder compartilhar com todos vocês a nossa experiência. Muito obrigado mesmo, me sinto muito honrado com vocês, eu tenho muito carinho e vocês são como pais para mim. Temos uma longa história juntos, vamos continuar tendo. Abraço. Com certeza. Boa noite a todos, valeu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, abraço a todos. Valeu, gente, muito, muito obrigado pela participação de vocês, um grande abraço, esse vídeo vai ficar disponível aqui no Instagram e também no canal do YouTube com a Jair Pava 5, caso vocês queiram rever esse vídeo ou mandar para outras pessoas, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Valeu. Fui. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.